Olá meus amores, tudo bem? A tia Carla fez aqui uma homenagem a vocês, um vídeo com todas as releituras que vocês fizeram, o que me deixou muito feliz, muito emocionada, que eu chorei muito, 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 muito de emoção e de alegria. Obrigada aos pais, né? A família que fez esse trabalho sensacional, porque sem vocês isso não teria acontecido. Deus abençoe cada um, cada um de vocês. E vamos levar pra frente a história de Dona de Zolan, né? O pintor das crianças. Então a tia Carla fez a sua homenagem com todas as releituras que eu recebi e é um presente que eu tô dando pra vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe cada um e eu tô morrendo de saudade. Vamos então assistir a esse vídeo que ficou um espetáculo esplêndido, graças à colaboração dos pais, a participação de vocês e todo esse sentimento, esse olhar de crianças que vocês tiveram com a nossa aula, com as obras de Dona de Zolan. Um beijo, fiquem com Deus e eu amo vocês ao quadrado. Saudades, 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 saudades. Tchau. Quero fazer uma homenagem ao grande pintor Dona de Zolan. Ele nasceu em 1937, no ano que eu nasci, em Brookfield, Illinois. Brookfield. No seio de uma família com quatro gerações de artistas, começou a desenhar aos três anos de idade. E aos cinco, criou a sua primeira aquarela, copiando a imagem de um livro de quadrinhos de Walt Disney. Aos 13 anos, ele recebeu uma bolsa de estudos para pintura do prestigiado Instituto de Arte de Chicago. Veja a extensão da sensibilidade desse rapaz, naquela época. Após a formatura, ele foi selecionado como aprendiz de Radon Sandblom. Radon Sandblom é um famoso ilustrador conhecido como o Papai Noel da Coca-Cola. E, de lá, ele percorreu um caminho reto para o sucesso na sua especialidade, na sua arte. Ele foi reconhecido como o maior pintor na área infantil, ou seja, de pinturas de crianças, das Américas. E teve muita popularidade por esse trabalho sensível, inteiramente dedicado às crianças. E sempre envolvida, ou envolvido, nos sentimentos de delicadeza, de ternura, de alegria, inocência e espontaneidade e espontaneidade de amor. O enviado de Deus. Captou a alegria e a maravilha da infância com uma energia inconfundível. Captou uma naturalidade elevada, desinibida. E em cada uma de suas pinturas, ele sempre incluiu algum aspecto de suas experiências na infância. sempre reconheceu e valorizou o papel positivo dos pais em seu trabalho. E a dimensão espiritual em sua vida, desde a descoberta da sua vocação. Um verdadeiro artista. O enviado de Deus. Vejamos agora algumas frases que ele deixou escrito. Eu adoro crianças. A maneira como seus olhos brilham de entusiasmo, despertando o mundo ao seu redor. É um momento maravilhoso da vida, ser criança. Um tempo em que cada nova descoberta é um momento mágico. Donald Zolan. Certamente, meus pais me deram carinho e apoio. O que me permitiu ser um artista. Eles criaram uma vida maravilhosa em família, que forneceu uma inspiração para muitas das minhas pinturas, até hoje. Palavras de Donald Zolan. Mais adiante. Para o futuro, eu gostaria de continuar trazendo alegria e felicidade. E felicidade para as pessoas em todo o mundo, através da minha arte. Eu sou abençoado pelo fato de amar o que eu faço. Donald Zolan. Finalmente, ele diz. Eu gostaria que todas as crianças aqui na América e no mundo pudessem viver como crianças seguras e felizes, como mostro em minhas pinturas. Uma infância cheia de amor, beijos e abraços. Uma infância livre do medo e da miséria. Uma infância onde as crianças pudessem expressar a sua individualidade. Uma infância onde as crianças possam ser realmente crianças. Eu acho que nós devemos isto para as crianças do mundo. E cada passo que você dá para este objetivo faz de nós pessoas melhores. Donald Zolan. As suas pinturas estão presentes nas melhores galerias de arte e em museus em todo o mundo. E também podem ser encontradas em placas, em bonecos figurativos, figurinos, quebras-cabeças, cartões e muitos outros objetos estão presentes nas pinturas desse grande pintor a que eu tenho uma grande admiração. Eu, Antônio Carlos. Zolan faleceu em julho de 2009, com 72 anos de idade. Para a nossa época, ainda jovem. Jesus, que o proteja onde você estiver, Zolan. Muita paz. Fica aqui a minha homenagem. Fica aqui a minha homenagem. Tchau, tchau.